Estamos de volta com informações ao vivo pra você, moradores do Jardim Cruzeiro do Sul em Sorocaba. Estão incomodados com o prédio abandonado há anos no bairro. Entre os problemas relatados por eles estão o mato alto e também a ocupação do espaço por usuários de drogas, como a gente vai ver agora na reportagem. Janelas quebradas, mato alto, paredes pichadas. Esse cenário de abandono tem incomodado os moradores do Jardim Cruzeiro do Sul em Sorocaba. Cansado de todo dia se deparar com essa situação, Emerson quis descobrir quem é o proprietário deste espaço. E a resposta está nesta certidão, que diz que o lugar pertence a CEA GESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Na gestão passada, a última notícia que a gente teve é que foi colocada à venda o prédio. É bom, ficamos contentes, vai vender, seja a prefeitura que compre, seja a iniciativa privada, mas resolve o problema. Acontece que a gestão passada foi trocada, teve eleição e foi trocada. E aí nada de vir mais notícia, nada. Já fizemos protesto, tem mães de alunos aqui que reclamou que recentemente, finalzinho do ano passado, os alunos aqui da escola Julica estavam entrando e tinham uns indivíduos em atitude suspeita aqui observando as crianças. Há pelo menos 20 anos, esse prédio está abandonado. E o que mais preocupa os moradores é que bem ao lado existem duas escolas, uma estadual e outra municipal. Os moradores alegam que muitos alunos cortam o caminho por aqui. E no local sempre tem usuários de drogas que aproveitam o espaço abandonado. Até uma cama existe aqui. Tem alunos que descem aqui à noite, que saem da escola, tem que passar por aqui. Tem adolescentes que descem com lanterna aqui, atravessam a linha do trem, que também é abandonado, um matagal. As casas não aguentam mais animais peçonhentos, escorpião, aranha, matando aí, que junta aqui também. E sem contar o foco de dengue, a situação, o matagal aqui. Por diversas vezes foram encontradas bolsas femininas vazias aqui, que acho que são roubadas ou furtadas por aí e desovam aqui. E a situação persiste. Júlia mora bem em frente ao espaço com os avós e está sempre preocupada. Eu trabalho à noite e eu tenho medo para sair de casa, para chegar. Então eu vivo nesse medo constante de deixar meus avós sozinhos. É realmente um descaso com os moradores do bairro. Dona Maria é moradora há 50 anos do Jardim Cruzeiro. Ela conta que um dia o prédio já foi bonito e funcionava alguns comércios. Foi fábrica de gelo, venda de peixe. É uma maravilha. Depois, filha, abandonou, abandonaram de vez. Para Júlia, fica a expectativa de um dia esse lugar voltar a ser o que já foi. Quem sabe possa trazer uma feira para os moradores ou um posto da polícia também, para trazer a segurança para o bairro. Por meio de nota, a CEA GESP informou que desde a posse da atual gestão, o objetivo é a venda desse terreno, que fica na Zona Leste. Operação que depende da saída do Plano Nacional de Desestatização. Ainda conforme a nota, a companhia está atenta à questão da dengue e tem realizado ações em toda a rede para conter a proliferação do mosquito. Inclusive, com trabalhos em campo. Em relação ao edifício desativado, a CEA GESP informa que foram realizados trabalhos de limpeza da área com o mutirão, em conjunto com a Prefeitura e também moradores do entorno. E que os moradores de rua que estavam no local foram retirados de maneira humanizada. E que os moradores de rua que estão no local foram retirados de maneira humanizada.